Rapaziada, vamo que vamo, moleque barulhento, fazendo aí o que ele mais sabe que é sacudir os bares de comunidade Pra mim ele trabalha na NASA, tá lançando toda hora E aí DJ Lucas, fudeu Ei, ops, é contigo mesmo, descruza o braço mulher, rebola a bunda do jeito que tu gosta Fica tranquila tá, que agora a sacanagem tá perfeita pra você sacudir essa bunda do jeito que você gosta Esse meu mano DJ Lucas, a novinha se amarra Choco, tá choco, tá chota, boto no seu cu, fica de quarto que eu te dou peru Vou te comer com o fone no ouvido, ouvindo o DJ Lucas no pique do ru Choco, tá chota, boto no seu cu, fica de quarto que eu te dou peru Vou te comer com o fone no ouvido, ouvindo o DJ Lucas no pique do ru Toma aqui, toma aqui, toma peru, toma aqui, toma aqui, toma peru Se tu cansar de tomar na buceta, tu fica de quarto que eu boto no cu É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Uh, caneta Quebra a fucina Então vai ser jacada, você bora pica Basta a fuda avadia Não vai ser jacada, você bora pica Basta a fuda, laranja Não vai ser jacada, você bora pica Basta a fuda avadia Não vai ser jacada, você bora pica Basta a fuda, laranja Corpiano puka xura, cota voto no seu cu É made from big nueva ditta Cor해�a xuro, morreu na vida For 되� Rabew Se você me sucia, seu lança vira liga Vida aquela máquina de toda a música na internet Ei, ô, é contigo mesmo, descruza o braço, mulher É bola, a bunda, o jeito que tu gosta Fica tranquilo, tá? E agora essa cara está perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta Receba o mano DJ Lucas A novinha se amarra Pai que ela, pai que ela deixa Ela gosta, isso deixa ela excitada Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Com a chanela e sarra, 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 sarra Com a chanela e sarra, 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 sarra essa parada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rajada Eu vou passar sarrando a Glock com petão de treta Vou passar sarrando a Glock com petão de treta Ração, 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 ração e por Bozão Tem timolíssimo novo pra toda a novinha que tá assanhadinha Não é por posão, não é por posão Esse é o DJ Lucas, tá lançando pesca dela Esse é o DJ Lucas, tá lançando pesca dela Toma, toma, esfrega, esfrega, toma, pica na xereca Toma, toma, de ladinho, toma, pica no cozinho Toma, toma, um esculacho, toma, pirota de quatro Hoje os moleque tão bravos e vão te tacar caralho Toma, toma, saca, cachorra na xereca de tesoura Vai Lucas, não para, vai Lucas, não para Vem me comer de novo se eu sou safado Para que eu tô gostando, não para que eu tô gostando Eu só vou gozar gostoso com o DJ me empurrando Não para que eu tô gostando, não para que eu tô gostando Eu só vou gozar gostoso com o DJ me empurrando E porra, tchera, na tchera, cadela Catuca na tchera, cadela Que novinha safada, que novinha tarada Ela hipinou a bunda querendo uma pirugada Que novinha safada, que novinha tarada Ela hipinou a bunda querendo uma pirugada Ela hipinou a bunda querendo uma pirugada Pode, pode com o DJ, escutando o podcast Pode, pode com o DJ, escutando o podcast Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo Então faz o movimento que o DJ vai te comendo Vai fodendo, vai fodendo, vai fodendo Então faz o movimento que o DJ vai te comendo Vai fodendo, vai fodendo Então faz o movimento que o DJ vai te comendo Voltei pra filmar, vou machucar essa piranha Voltei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, 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 toma Vai Lucas não, para Vai Lucas não, para Vem me comer de novo Porque eu sou safada Vai Lucas não, para Porque eu sou safada Toma, toma, pega, toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma, pica no cozin Toma, toma, um esculacho Toma, piroca de quatro Hoje os moleque tão bravos e vou te chutar com caralho Toma, 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 Karim, toma Toma, Karim, toma Toma, toma, toma na xadinha Tá muito bom sentando a sua piroca bem gracinha Toma, 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 toma na xadinha Tá muito bom sentando a sua piroca bem gracinha Olha só, olha só, olha só, presta atenção U.S.T.B Tukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukat Tá bem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu pintar de quatro pra surrer o dia é bom Olha só, olha só É só caducadu, 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 caducadu É só caducadu, caducadu, caducadu É só caducadu, caducadu DJ Lucas, UFDP DJ Lucas, o número um da putaria Vai comer, saltega, pego de ninguém, de ninguém Vai comer, saltega, pego de ninguém, de ninguém Quero brincar de filho, pega, pego no teu piu Pega na minha sereca Hoje eu disse, ei, vamos brincar de pique, pega Eu pego no teu piu Pega na minha sereca Vai na pirogas, a filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Ponta no porro, sereca Ela ponta no porro, sereca Vai na pirogas, a filha da puta Grita bem alto quem é que te pega O trenzinho da putaria pode vir você também Porque aqui no vale funk é ruim de não pegar ninguém Tcham! Pega, 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 pega... Tcham! Tcham! Pega, pega, pega num meo pau Tcham! 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 Pega, 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 pega Seu Lucas, o número um da puta eia Seu Lucas, o número um da puta eia De quatro, de lado, de bruço sentada Caixota, tu engole pau e com o bumbum tu bate asa De quatro, de lado, de bruço sentada Caixota, tu engole pau e com o bumbum tu bate asa Seu Lucas, o número um da puta eia Esse é um novo aquecimento que as meninas gostam A Patrícia tem cara que gosta A Luana tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Vanessa tem cara que gosta A Amanda tem cara que gosta A Tamara tem cara que gosta Se o Jedi vai andar Você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho e começa a descer Desce, desce e começa a descer Desce, desce e começa a descer A Patrícia tem cara que gosta A Luana tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta Eu recebo um novo aquecimento que as meninas gostam A Patrícia tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta Te dá licença Cabe o espaço que elas vão descer no chão Não quero dar licença Cabe o espaço que elas vão descer no chão Sem lugar, sou o número um da bolsaria Bota tudo com carinho Bota tudo com carinho Ih, novinha, oi senta, senta, eu quero ver você sentar Ih, novinha, oi senta, senta, eu quero ver você sentar Ay, sei, Lucas, sou o número um da portaria O FTP Só malvada, que beijo gostoso Só malvada, vem da noite passada Só malvada, que foda gostosa Só safada, estica o topo Só malvada, que beijo gostoso Só malvada, vem da noite passada Só malvada, que foda gostosa Só safada, estica o topo Admira essa piranha, não gostar de compromisso Só quer dar pra cantar forte Aí nós que indica é rico É o uísque do bebe, é porque vem comigo Acabo sentar na cara do menor que tá envolvido Acabo sentar na cara do menor que tá envolvido Acabo sentar na cara do menor que tá envolvido Nós sacada por cito, nós tira o pau e bota Nós sacada por cito, nós sacada por cito Nós sacada por cito, nós tira o pau e bota Ela se amarra quando vi, ela fez em toda hora Ela se amarra quando vi, ela fez em toda hora Para, para, para de carro Quero só tua chota Senta, tenta, 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 tenta devagar Pra não se machucar Por cima da pirata Ela engravidou O meu filho é só meu É Cajinzinho É Cajinzinho É Cajinzinho É todo mundo Descruz o braço, mulher Rebola a bunda do jeito que tu gosta Fica tranquila, tá? Que agora a sacanagem tá perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta Esse é o mano DJ Lucas A novinha se amar Bota a mão na minha piroca Vira a bundinha pros clientes Vai te dar só o vulcadão Vuca, 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 vuca Vuca, 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 vuca Vai te dar só o vulcadão Vulca, vulca, vulcadão Toma Karen, toma, toma Karen, fica de quadro Toma Karen, toma Karen, toma Karen, fica de quadro Tô de empiga, toma surra de pau Tô de empiga, toma surra de pau Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile, 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 baile Com as amigas, com a mona xerega Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Com as amigas, com a mona xerega Com a mona xerega, com a mona xerega Você desce, você desce, você desce, você desce Você desce, você desce, você desce Que é fácil de levar Eu sou viva, não mexe com ela Essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não briga com ela Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa arrasto Ela finge que vai pra escola E aí a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tenta do Jedi Que os crianças te pegam bolado Olha como ela vem Lá vem ela Olha como ela vem Lá vem ela Lá vem ela Bay 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 Doida pra fazer amor 知, de fogo na xerega Tá com fogo né Tá com fogo né Tá com fogo na buça Na buça Na buceta Tá com fogo né Tá com fogo na buceta Tá com fogo na É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau DJ Lucas, UFBB DJ Lucas, o número 1 da putaria